Fortaleza terá seis desfalques e três retornos contra o Palmeiras, veja a lista. A rodada 30 ainda nem acabou, mas o Fortaleza já está de olho na 31. No próximo sábado, 26, encara o Palmeiras fora de casa. De quebra, Vosvoda ainda precisará quebrar a cabeça devido ao número de desfalques do Leão do Pissi. Serão seis jogadores fora, por motivos de DM ou suspensões. Lucas Sacha, edema na panturrilha direita, e Cardona, edema na coxa esquerda, estão entregues ao departamento médico. Além deles, cumprem suspensão Bruno Pacheco, Breno Lopes, ambos pelo terceiro amarelo, Tingo e Marinho, os dois últimos levaram cartão vermelho direto. Por outro lado, Vosvoda terá o reforço de Eros Mancuso, lateral direito que também já atuou pelo lado esquerdo, sendo um coringa do treinador. Além dele, Kervin e Kusevich voltam das suas respectivas seleções e reforçam o plantel tricolor. Na vaga de Tinga, Mancuso é o titular imediato. Felipe Jonathan deve ocupar o espaço na lateral esquerda. Na frente, Moisés deve herdar a vaga de Breno Lopes, enquanto Pikachu pode assumir a ponta direita deixada por Marinho. Com isso, um time provável para o Leão encarar o Verdão deve ser formado por João Ricardo, Eros Mancuso, Kusevich, Titi, Felipe Jonathan, Rosseto, Hércules, Martínez, Pochettino, Moisés, Pikachu e Lucero. O Fortaleza terá menos de uma semana para treinar e recuperar jogadores antes da partida contra o Verdão. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam no sábado, 26, às 16h30 no Allianz Parque pela rodada 31 do Brasileirão.